É, campeão! É isso aí, gente! Sabe o que é isso aqui que eu estou segurando? Vocês não vão acreditar, isso é o orgulho de ser SBT. Renatão, mostra pro pessoal. Olha só, gente, prestem atenção. São SBT Interior, recordista nacional. Não é pouca coisa não, viu, gente? Recordista nacional de inscritos no YouTube. O resultado, isso aqui é resultado, sabe do quê, gente? De trabalho. Trabalho dessa equipe. Parabéns ao nosso diretor Barreto, ao nosso gerente de marketing, o Júlio. Então, gente, mais de 100 mil. O Julinho está me dizendo que já estamos em 130 mil inscritos no YouTube. E a concorrência... Hum, aquela dor de cotovelo! Tá bom? Aqui é trabalho, tá bom? SBT bateu todo mundo. Estão lá pra trás. Eu vim correndo aqui que eles querem tudo pra trás. Então, gente, temos que agregar. Agrega sua marca aqui. Essa é a TV da família. Aqui o cidadão é respeitado. Aqui é jornalismo de verdade, tá bom? SBT Interior, uma das maiores e mais organizadas emissoras do interior do Brasil. Parabéns! Só cresce a audiência. Eu só mexo com gente forte, né, gente? Eu só... Aqui é campeão. Aqui ninguém mexe com meia coisa, não. Parabéns. Isso aqui é lindo, gente. E... Ó, isso aqui vem de longe. Coisa linda. Eu nunca tinha visto negócio desse na minha vida. Alguém de um meu canalzinho lá do YouTube chegar perto, né? Quem sabe? Vamos trabalhando devagarzinho, mas chega lá, né? Vamos lá pra câmera 1? Vamos lá! Grande abraço pra dona Gildete de Aracatuba. Mãe do David. David Copperfield. Um beijo pra senhora, dona Gildete, tá? Hoje vai ter o ganhador do boné também, que vamos sortear. Um grande beijo pra minha tia, dona Guilhermina. Né? Dona Guilhermina, que acompanha a gente sempre. Um grande beijo pra senhora. Toda a família lá. Eu estive com a família esses dias, né? O seu João Português, dona Nésia. Todo o pessoal aí, tá bom? Grande abraço pra todo mundo aí. Pessoal dos Dornela, dos Gomes. Grande abraço pra vocês. E ó, hoje o WhatsApp do povo, tá? O WhatsApp do povo tá aí, correndo solto. Porque, ó, hoje tem o sorteio do nosso boné. Do Jean e Loco, ó. Olha só. Aqui. Manda sua mensagem. Você vai ganhar esse lindo boné. Toda sexta-feira vai ter o sorteio. Só que fala que você quer ganhar o boné. Se não, você não vai ganhar. Manda mensagem no WhatsApp do povo. E esse é o nosso WhatsApp. É onde você, você tem a oportunidade de mandar a sua dúvida. Como vocês vão ver no segundo bloco. Sua reclamação, sua crítica, seu elogio. Tá aí, viu gente? Tá aí. Esse é o lugar. Tá bom? Bem, os abraços, aquela senhora que você disse, é a Dona Osmarina. Cadê ela? Não tá aqui na escalada? Dona Osmarina. Dona Osmarina, a paz de Deus. Muito obrigado pela audiência. Viu? A senhora tá sempre se manifestando aí, sempre mandando um abraço. Não tava aqui na escalada, mas eu não esqueci. Tá aqui no coração. A gente tem que ter esse carinho com quem nos dá essa audiência maravilhosa. E agora, gente, abre a tela aí, então. E o Jean Loco, sem o boné ainda, sem o boné ainda, eu estive lá no Alfervilho. Vamos ver a situação. O nome é bonito, mas a coisa tá feia. Roda a matéria. Esse esforçado apresentador está aqui muito perto da perfeição dos novos bairros de Rio Preto. Vou mostrar pra vocês aqui o Sete Valley, um bairro novinho, todo estruturado aqui em São José do Rio Preto. Mas agora é aquela hora. Estamos perto da perfeição. Mas vamos conhecer agora o lado negro dos loteamentos de São José do Rio Preto. Vou virar a câmera agora, gente. Olha aqui o que é o Ferville. Dá uma olhada aqui, gente. Não tem nem as ruas. Sequer as ruas existem. Algumas principais, sim. Outras, o Silvio vai pegar lá. Vocês vão ver que o mato já encobriu as ruas. Os postes existem. A caixa d'água existe. Mas nós não temos saneamento básico. Nós não temos asfalto, obviamente, que nem a rua nós temos. E eu fico pensando, será que temos serviço de lixo? Será que temos ônibus? E algumas pessoas vêm morar aqui. Mesmo o bairro não estando apto pra morar. Mas você imagina aquele trabalhador que com seu suor comprou seu terreninho. Não tinha pra onde ir. Bom, vamos ouvir. Vamos começar aqui, gente. A senhora mora aqui há quanto tempo? 20 anos, meu amor. Desde quando começou? É. Vocês têm transporte coletivo, ônibus aqui? Não, não tem. E saneamento básico, esgoto? Não, não tem nada. O posto tá com água suja de novo. Água na torneira, como é que funciona? Só do posto, caipira. Posto que vocês mesmos fazem. Ou seja, vocês estão dentro da cidade e estão vivendo como se vivessem na zona rural. Ainda quer que pague imposto ainda também. Pera aí, vou entender o negócio aqui. Pera aí. Mas imposto IPTU vem? Vem. Só não tá com carne aí aqui. Tem dois anos que não, diz que não vem. Mas tem dívida que é pra pagar. Então, vocês aí de casa. Depois eu vou pedir pra minha produção. Eu quero exibir isso pra vocês. Olha o que a dona Sandra tá contando pra nós. Nos últimos dois anos não teve o IPTU. Mas nos outros anos... Tem. Teve sim. É um absurdo, né? E ali tá até pagando também. E as crianças? Estrutura, creche, escola? Não, não tem nada. Agora que surgiu o bairro ali, né? Que tem agora creche, as coisas. Mas nunca teve. Fala pra minha senhora que mora aqui também. Quantas anos a senhora mora aqui? Dezoito. Qual é a sensação de ver um bairro lindo, perfeito, impecável, a poucos metros desse grande descaso? É tristeza, né? Que você vai tomar um ônibus, tem que atravessar a rodovia pra tomar um ônibus. E eu pago IPTU aqui desde 2002. 9 mil de IPTU. E eu tô pagando. E vocês têm alguma esperança? Deixa eu continuar aqui. Vocês têm alguma esperança? Como é que a senhora vê isso? A gente tem esperança, né? De um dia melhorar, né? Porque a gente paga o IPTU, o meu mesmo, tá tudo pago, quitado. Não deve nada mais pra eles. Eles que estão devendo pra gente. Já pagamos tudo já. Então, temos esperança, mas vamos ver, né? Quando olhamos para o loteamento, hoje, a gente vê várias casas. Cadê as famílias? Casas abandonadas, né, Osmar? Abandonadas. São famílias pobres, humildes. E vai passando de um governo para um outro governo. A justiça determinou agora que é para o governo, o prefeito atual, resolver o problema. Eu penso comigo. Vai resolver? Eu acredito. Vamos acreditar que o prefeito atual é... Essa é a nossa força aqui. Queremos isso. Vamos acreditar que isso vai acontecer. Que não venha ser empurrado para o outro governo. E o outro governo para o outro governo. E fica aí mais 20 anos essas pessoas sem esgoto, sem água. Onde existe um lado, dá uma olhada, como você acabou de dizer, né? Um lugar maravilhoso, um paraíso, que tudo está aprovado. E é onde nós vemos pessoas que pagaram, que investiram, vivendo essa situação já. Agora eu vou falar com uma senhora, dona Santina. Dona Santina, essa câmara aqui é da Hora da Verdade do SBT. Aqui o povo tem seu espaço. Abre seu coração. Fala para o pessoal de casa o que vocês estão passando aqui. Eu vim de Paula de Faria. Então eu não sou mesmo a proprietária. Então é o seguinte, aqui é irregular na água, na luz, sabe? Então é o seguinte, como é que vai fazer? Nós temos que ver uma solução, não é só para nós. Para o proprietário, certo? Mas a luz, a energia, vocês têm ela normal? Têm, tem a energia. Só tem que ela é meia fraca, mas nós estamos, né? Se virando com ela, né? Porque não pode ficar no escuro, não tem como, né? Então tem que se virar desse jeito que está aí. 1h55, aqui em Rio Preto. Gente, vamos lá por etapas. Primeira coisa, deixar bem claro, lastimável o que o poder público deixou que acontecesse. E ficou legal porque nós colocamos do lado um bairro, que é o Sete Vale, que tem, já vem de uma gestão pública, onde há várias exigências, há uma fiscalização, o poder público cobra e a construtora, incorporadora, tem que cumprir várias obrigações. No caso aí a gente percebe que foram todas cumpridas, o bairro é muito bonito. Só que a gestão, outras gestões passadas, passa de 20 anos já essa questão do Alferveiro. Então não foi nem o atual prefeito, nem na outra gestão do atual prefeito. É algo que já vem desde lá de trás. Como pode algo assim se perpetuar? E vocês vão dizer o seguinte, doutor Jean, mas a lei não viu isso? Ninguém fez nada? Fizeram. Na verdade, várias pessoas foram condenadas, até já pagaram as suas penas. Então isso que vocês viram de absurdo, esse desrespeito à lei, esse descaso, já houve uma penalidade, esse é um ponto. Agora, onde nós queremos tratar? De acordo com a Constituição Federal, é um direito básico e elementar do cidadão, que é o saneamento básico, educação, saúde e, obviamente, o princípio da dignidade humana. Onde que a justiça agora deu um prazo de três anos para que a situação seja resolvida? Com base nesses princípios. Porque, gente, vamos deixar bem claro, essa história que o loteamento está irregular, e aí o governo municipal vira as costas e fala que não tem nada com isso porque é irregular, essa história não cola mais. Porque nós sabemos que mais de 60 loteamentos, mais de 70 loteamentos irregulares de outras gestões já foram regularizados. Portanto, esses princípios legais que amparam o cidadão, eles valem qualquer circunstância, seja ilegal, seja legal. Neste caso, as autoridades já pagaram o preço, até responderam criminalmente, os engenheiros que autorizaram a entrega desse loteamento. Agora, a lei hoje mora em torno de 25 famílias que estão morando. Só que existem milhares de cidadãos que compraram esses lotes. Agora, pasmem vocês. O governo municipal venha cobrando o IPTU. E para cobrar o IPTU tem que ter, no mínimo, de acordo com a lei, de acordo com o Código Tributário, no mínimo, quatro requisitos. Quatro requisitos de cumprimento da parte do governo. E não tinha. E cobraram. Então, eu quero deixar bem claro aqui que a nossa instituição, a sua Procon, está aí para orientar vocês. Quem está pagando, quem consta o débito. Então, quem tem terrenos do Alferville, dá uma ida no seu cadastro, olha o seu cadastro, junta a municipalidade, talvez está lançado um tributo, aí você não tem que pagar isso. Então, fico alerta da hora da verdade. Não sai apagando porque está lá. Tem decisões judiciais anulando. Por quê? São pelo menos quatro requisitos. Um exemplo, asfalto, guias e sarjetas, energia. A energia lá hoje não tem. Não tem saneamento básico. Então, agora eu quero ir para um terceiro ponto. Terceiro aspecto. Nós pedimos para aquela população, para aqueles queridos ali, se organizarem. Nós tomamos providências, fizemos os pedidos, porque em algumas situações o lixo tem a coleta numa caçamba. Numa caçamba. Agora, olha a humilhação do cidadão do Alferville. O nome é lindo, né? Alferville, né? Que lindo, Ville, né? O nome ficou lindo. Eu preferiria um nome horroroso, porque aquilo ali para mim é Jardim Nequetrefe. Essa é a grande verdade. Então, esse terceiro ponto é que nós vamos cobrar e vamos voltar no assunto. Por quê? Tem uma rede de esgoto passando lá. Aquelas ruas podem ser melhoradas. Essa energia talvez já possa chegar lá. Então, gente, o terceiro ponto que eu vou deixar registrado aqui na Hora da Verdade é que nós não vamos parar por aqui, não vamos apenas trazer o problema. E nós vamos tentar ajudar essa população para dar o mínimo de dignidade. Porque eu não acredito que em três anos vá ser resolvido o problema, viu? Eu não acredito. O município não vai ter o dinheiro, tá bom? Bom, mas vamos acompanhar o caso. Está aqui o nosso bonezinho de novo, o Jean Loco. Essa foi uma matéria desse quadro que tem sido um sucesso. Tem a oncinha aqui, Renato. Será que dá para mostrar a oncinha? Tem a oncinha aqui, ó. A gente não tem medo nem da onça, rapaz. Vou ter medo do rastro dela. E o rastro dela, o que é isso? Então, gente, tem que ser rio pretense. Não é que eu estou discriminando meus amigos. Deve dar essa tuba para o dente, não é? Para poder entregar o boné, tá bom? Senão fica mais caro o mono que o frango. Eu vou mandar o boné lá e ficar mais caro que o boné. Então, gente, com todo o carinho do mundo, todo mundo aqui, com o bonézinho, entra no sorteio WhatsApp do povo, tá? E o WhatsApp do povo está funcionando e o WhatsApp da Dr. Colchões também. Vem para cá, Marcinha. Como é que você está, meu anjo? Tudo bem? Já vamos falar primeiro do WhatsApp da Dr. Colchões. Fala o WhatsApp da Dr. Colchões primeiro. Olha lá, qual que é, Marcia? É 017-992-7382-21. Ah, e hoje a Marcia vai anunciar o ganhador do travesseiro, que eu quase que extorquei o Dr. Colchões para conseguir esse travesseiro, mas vieram dois, inclusive. Um é hoje e o outro a Marcinha vai sortear no dia dos namorados, tá? Quem é o vencedor? Quem é, Marcia? Você sabe, Marcia? Não. Eu sei, você não sabe, eu sei. Coloca aí quem que é, vamos ver quem que é que ganhou. É o Everton Messias de Mirassol. Parabéns, Everton. A produção vai entrar em contato com você, o pessoal da Dr. Baixa. O ideal é você retirar. Passa aqui para você retirar, tá bom? Passa para a gente ir lá conhecer o nosso estúdio aqui do SBT. É maravilhoso. Joga aqui rapidão. Se bem, pode jogar, pode jogar. Olha aqui que bonito, ó. Ó, chique, viu gente? Chique, chique. Pega lá, super produtora. Vai lá. Agora, Marcia, conta essa promoção aí. Conta lá, vai lá. Continua a promoção aí do colchão de molas ensacadas. Então, você que não aproveitou, corre. Que já está acabando. Essa promoção até esse final de semana. Esse colchão de molas ensacadas. 12 vezes de R$ 109,90 no cartão. Colchão bem firmezinho. Selado pelo Inmetro. É o colchão mais box. Então, entre em contato aí no WhatsApp. Procure essa promoção aí até esse final de semana. Então, corra aí. Para segunda-feira aí, a Doctors entregar para você aí. São quatro lojas em Rio Preto. E em Mirassol também. E aí, no dia dos namorados, a gente vai estar sorteando mais dois travesseiros. Então, você que quer ganhar o travesseiro, entre em contato no WhatsApp. Mande seu nome. Mais a cidade onde você está. E aí, concorra a dois travesseiros no dia 12. Obrigado. Bom final de semana, viu? Obrigada. E, ó, atenção essa tarde. Como diz o Barreto, estaremos no Terminal Rodoviário de Rio Preto. Lá no Terminal, a partir das 4h30, 5h. Jean e Loco. Estaremos lá com a equipe. Uma matéria super bacana pro Jean e Loco da semana que vem. 4h30, 5h. Estarei lá no meio do povão. Onde a gente gosta. Duas e dois, vamos pro nosso intervalo. E manda um WhatsApp pra você ganhar esse boné chicoso aqui. Duas e quatro, duas e cinco praticamente. E vocês sabem que anunciar aqui, na Hora da Verdade, um programa voltado pra cidadania, pro direito do consumidor, é sinal de respeito e credibilidade. Aqui, pra passar na nossa régua, tem que ser coisa boa, com qualidade, bom atendimento. Porque depois a gente puxa a orelha também, né? E eu tenho alegria de estar aqui com o seu Wilson. Esse homem, na verdade, seu Wilson, ó, vamos olhar lá na 2, seu Wilson, ó. O seu Wilson tem 1,80m. 1,80m. Como eu tenho quase 2m, né? Então ele ficou um pouco pequeno. Mas na verdade, eu tenho quase 2m, não é? É isso mesmo. E o seu Wilson tá aqui com a gente e ele vai contar pra nós aí. Primeiro o sorteio. Eu pedi e o senhor entendeu. O que nós vamos sortear lá, seu Wilson? Olha aqui, ó, trouxe 2 puffs aqui pra sortear pra todos os nossos... Olha aí. Os nossos clientes aí, né? Então, ó, tá aqui, 2 puffs... Do Shopping dos Móveis. E suporta peso. Esse aqui é preparado, viu? Será? Pode sentar, viu? Será? Será? Esse é garantido. Um homem do meu tamanho, será? Sossegado. 1,90m, 100kg. Olha, aguentou. O negócio é bom mesmo, hein? Isso. Mas só isso. Vamos lá, Shopping dos Móveis, do lado do Shopping Cidade Norte, ok? Ali do lado. Isso, na Falabina, né? 1.791. Isso. Vai lá, manda o senhor, depois eu lhe mato. E agora tem mais um dia, hein? Agora é sexta, sábado e domingo também. Opa. Aquela promoção especial de toda loja em 10 pagamentos sem juros. Aquelas ofertas maravilhosas que nós trouxemos aqui ontem. Vamos continuar com ela, né? Fala uma delas aí pro pessoal lembrar. Guarda-roupa de 6 portas de 890 em 10 pagamentos de 89 reais. E qualidade também, né? Super. Tá aparecendo aí na tela, hein, gente? Olha aí. E temos ainda, olha, esse é o guarda-roupa, né? Mas nós vamos ter também o painel. Esse painel é de 1,80m com LED em MDF. 10 pagamentos de 79 reais sem juros e sem entrada, né? Maravilha. E temos também o estofado retrátil de dois lugares por 10 pagamentos de 79 reais sem juros. E lembrando, pode ser no boleto e pode ser no cartão de crédito. Olha, essa informação é boa. Então não é só no cartão, não. No boleto também. Você tá vendo no boleto também. Olha que maravilha. E essas ofertas também são pra Andradina também. Vale pra nós. No Espaço Mais. Isso. Na loja Espaço Mais Móveis, no Shopping de Andradina. Também nesta sexta, sábado e domingo. Toda loja em 10 pagamentos sem juros. Pra arrematar, o Puff, inclusive, gente, são dois Puffs. Eu vou sortear no WhatsApp da Verdade. Não é hoje o sorteio. Eu vou passar os ganhadores semana que vem. Mas quem quiser comprar esse Puff, vocês não vão acreditar no preço. Conta pra nós. Só esse Puff de semana. O preço desse Puff é 100 reais. Hoje, sábado e domingo, tem mais de 100 peças à disposição a 49,90. É só falar que assistiu na Hora da Verdade. É só falar que viu aqui. Se viu aqui, é 49,90. Puff de semana. Ó, o nome é alto, gente. Eu garanto pra vocês, tá bom? Obrigado, seu Wilson. A gente faz essa brincadeira toda aí. Porque aqui é um programa, gente. Do povo, do cidadão. Aqui não tem frescura. Aqui não tem mimimi. Não tem nhenhenhé. Aqui a gente fala o que o povo entende. Vocês estão entendendo? Bom, vamos falar agora. Eu quero mostrar pra vocês aqui. Algo tão gostoso, sabe? Que a gente gosta de ver como o povo das cidades menores são unidos, né? Aquela coisa da família, né? E eu fui visitar Urânia ontem. Tem novidade lá por Urânia. Linda cidade. Roda a matériazinha aí. A 29ª Festa do Peão de Urânia é destaque no calendário de eventos da cidade. Além de abrir a temporada 2019 do Turismo Rural. O objetivo dessa grande festa é fazer com que o turista reconheça a temporada Turismo Rural 2019. Onde a partir de julho, nossas uvas, nossos morangos, nossas orquídeas e nossas pitaias estarão à disposição de turista. Pelo menos 30 mil turistas são esperados aqui em nosso município. Nos três dias de rodeio, também é realizada mais uma edição da Feira Industrial, Comercial e Agrícola. Referência na produção de uva e morango, a Fical exibe o forte da cidade. A 16ª Fical é uma feira industrial, comercial e agrícola de urânia. E a gente abre espaços para os industriais, os empresários, os comerciários e também o povo da zona rural estar mostrando o seu produto para toda a região. Uma oportunidade que os produtores rurais têm para apresentar o trabalho deles. Para a gente que tem essas plantas diferenciadas, produzindo nas madeiras, essa divulgação, essa exposição vai alcançar um número muito grande de pessoas que vão vir para conhecer. Com entrada de graça, a festa do peão de urânia atrai mais de 10 mil pessoas por dia, com montarias e shows. Quero convidar toda a população da nossa cidade e da nossa região para estar presente na nossa grandiosa festa do peão. A 29ª Festa do Peão. Segura, peão! Parabéns, pauranha! Prefeito Marcio, grande abraço, Marcio. Parabéns pela sua administração. Então, respeito, qualidade de vida para a população, é isso que o povo precisa. 69 aninhos de idade, uma cidade tão próspera. E o turismo rural é muito forte e urânia. O pessoal ali planta muita uva, viu, gente? Então, olha, parabéns, olha, show de bola. Vocês estão com a gente aqui no SBT, vocês estão com a família. É isso que importa, né? Parabéns, gente. Vou aparecer por lá de novo, hein? Vou aparecer por lá, viu? Bem, e eu quero agora chamar o nosso WhatsApp da Verdade, tá? E vai entrar a dona Sueli, lá do Residencial Amizade. Ô, bairro bonito, eu gosto demais. Roda aí, chama a nossa vinheta e já apunha a dona Sueli. Oi, boa tarde. Queria tirar uma dúvida. Meu marido tinha um cartão de crédito do Itaú que venceu e eles ficaram de mandar um outro cartão. Só que isso não aconteceu. E foi passando o tempo e a gente se esqueceu desse cartão. Agora, mandaram anuidade, cobrando anuidade e falando que o nome do meu marido vai para o SPC. Mas esse cartão nunca mais veio, não está com a gente. Então, eu queria tirar essa dúvida. Isso é correto? Antes de tudo, dona Sueli, a nossa equipe da Sol Procol, o atendimento é garantido e gratuito. Já vai entrar em contato com a senhora. Primeira coisa, gente, cartão de crédito para ser cobrado, você tem que primeiro ter solicitado, tem que ter a comprovante que ele foi entregue e você tem que ter utilizado. São três etapas. E o ônus da prova não é seu consumidor, é da empresa. A empresa tem que provar as três situações. Não basta provar só uma. Então, eu solicitei, foi entregue e eu usei. Nesse caso, está totalmente errado e já vou adiantar. Além de anular essa dívida, a senhora tem direito a ter um dano moral. Ok? Mas isso a nossa equipe vai ajudar a senhora e vai lhe orientar. Tá bom? Isso é importante, gente, pessoal, saber. E ficar de olho. O Procon está aí para ajudar nisso também. Bom, agora eu quero falar também com vocês. Sempre, gente. Final de semana é hora da gente passear, pegar o nosso Poizé, né? E tem que cuidar do Poizé com carinho, não é verdade? Então, olha aqui o nosso recado do Arraiar de Ofertas da Tonele Pneus. Olha que beleza. Cado de oferta boa. Coloca aí para a gente. Arraiar de Ofertas é aqui na Tonele. O menor preço em pneus e serviços é aqui. Pneu aro 13 a partir de R$ 129,90. Pneu aro 14 a partir de R$ 179,90. Pneu aro 15 a partir de R$ 199,90. Pneu Goodyear aro 14 a partir de R$ 209,90. Pneu Pirelli aro 16 a partir de R$ 289,90. Bar de amortecedor remanufaturado a partir de R$ 49,90. Kit revisão, troca de correr dentada, mais limpeza de bico, mais alinhamento e balanceamento, mais troca de óleo e filtro, mais pastilhas de freio a partir de R$ 359,90. Válido para carros nacionais 1.0. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Aqui em São José do Rio Preto, estamos na Avenida Nossa Senhora da Paz, R$ 2341. Ligue grátis 0800-500-3000. É isso aí. Ligue grátis 0800-500-3000. E venha para a Tonelli. É isso aí. E agora o vencedor ou a vencedora que vai levar para casa esse super boné é a Suzy Santos. Olha, eu gostei dessa aí. Quero um boné seu. Eu gosto muito de você porque é da verdade. Mata a cobra e mostra o pau. É danado. Hoje eu estou animado, Suzy, grande beijo no coração. Você ganhou esse super boné e vai ter sorteio a semana inteira, ok? E tem uma charge aí, a charge da semana do super lésio. Põe na tela para o pessoal, olha só. É a charge do desemprego, gente. Hoje o patrão, hoje é sexta-feira, o patrão vai chamar o funcionário. Ô, fulano, vamos tomar uma. O coitadinho já segura o bonézinho. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Já segura achando que vai perder a carroça e os burros. Não é notícia boa. Você vai ganhar um aumento, um aumento de serviço, tá bom? A paz de Deus. Bom final de semana. E manda seu WhatsApp para ganhar seu boné aí. Grande abraço, gente. Obrigado pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho